A história de Lucas não é tão diferente das que ouvimos até o momento. Nesta história, temos mais uma criança que passou por uma violência e que acabou encontrando na cidade da criança a chance de conseguir mudar o caminho que estava traçado quando mais novo. Mas o que diferencia essa história das outras é que ela é mais recente. Enquanto as outras histórias se passaram em épocas distintas do final do século XX, a história de hoje se passa no século XXI, mais precisamente a partir do ano de 2010. E isso é importante porque, diferente das outras histórias, onde as crianças corriam até a cidade da criança em busca de abrigo, hoje é o poder público que vai até as crianças. É o que aconteceu com o Lucas. Em 2010, era a terceira vez que o Conselho Tutelar o buscava para sair do convívio familiar. Lucas morava em uma propriedade no interior, onde vivia com os irmãos, mãe e pai. O pai era agricultor e a família não passava fome, porque podiam plantar o seu sustento. Um pouco de feijão para casa e um pouco para fora. Mas a realidade é que o alcoolismo do pai de Lucas o transformava. Se sóbrio, ele era normal. Quando ele bebia, se transformava. Com a bebida, o pai de Lucas se tornava muito agressivo. Acabava discutindo e batendo nos filhos. A mãe tentava defender, mas a altura maior e a violência não impedia que os filhos sofressem junto. Foi após mais um episódio de discussão e violência física que a vida de Lucas e os irmãos mudaria. A denúncia de um vizinho levou Lucas e seus irmãos definitivamente para a cidade da criança. Essa era a terceira vez que os conselheiros tiravam as crianças do local. Na escola, eles já tinham aparecido com marcas anteriormente. Mas foi em 2010 que a guarda das crianças saiu da família e as crianças foram morar na cidade da criança. Neste momento, Lucas já tinha 14 anos e via a mudança da rotina acontecer. Antes, ele ia para o colégio e quando chegava em casa, seguia ajudar o pai na lavoura. Agora, encontrava um novo mundo na cidade da criança. Lá, ele aprendeu a cozinhar, a fazer as tarefas de casa, trabalhou em horta e auxiliava no cuidado de animais. Foi na cidade da criança que ele e seus irmãos passaram a ter reforço escolar para auxiliar nos estudos. Os pais os visitavam a cada domingo, mas a reincidência do pai, que continuava a beber, fez com que os filhos continuassem na cidade da criança. Mas as visitas do pai ficaram mais espaçadas, até que um dia ele não veio mais. As crianças, então, acabaram descobrindo que o pai havia falecido de cirrose. Neste ponto, Lucas já estava fora da cidade da criança, já que era maior de idade. Mas seus irmãos acabaram ficando um pouco mais até a mãe deles recuperar a guarda das crianças. Hoje, os dois irmãos vivem na casa da mãe, no interior. Lucas, por sua vez, seguiu com a sua vida. Foi com o auxílio de uma assistente social que ele conseguiu seu primeiro emprego, o que auxiliou, é claro, no início da sua vida. Mas, depois de cinco anos, acabou perdendo o emprego por causa da pandemia. Com o auxílio de um amigo, encontrou um novo emprego, no mesmo ramo, chegando até a ganhar uma promoção no último ano. Agora, com 25 anos, Lucas busca construir a sua vida. Ele quer construir uma família futuramente e poder adquirir uma casa. Mas o mais importante, contar uma história diferente do que foi a do começo de sua vida. E aí E aí E aí Amém.